Cara, o beliche tá aprovado, as crianças já dormiram, adoraram o beliche que eu fiz aqui, né? Elam duas camas, eu juntei elas e fiz uma beliche, ó. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí, como foi que eu fiz, né? De repente, se você tiver vontade de fazer, achar que não dá certo. Aqui tá uma experiência que eu fiz e deu certo, tá? Já se inscreve no meu canal aí, dá um likezinho, dá uma moral pro amigo. Eu tô postando coisas novas aí no meu canal, meu canal é de música, eu sou guitarrista. Mas eu tenho feito vídeo de coisas de casa, né? Nessa quarentena aí, a gente começa a descobrir cada talento. Galera, ó, mostrando pra vocês aí como é que ficou. O resultado final da beliche, ó. Tá linda. Meus filhos adoraram. Ó, a resina que eu usei pra pintar foi essa resina aqui, ó. Eu pedi pro meu irmão comprar uma resina pra mim colar uma caixa d'água ali, de fibra. Aí ele comprou essa resina aqui, né? Já tem três meses, mais ou menos. Aí pra mim não perder a resina, eu falei, pô, vou aproveitar e vou pintar. Pintei as madeiras, pintei essa cama também, que ela não tava pintada ainda, não tava invernizada. Passei um pouco em cima e olha como é que ficou, ó. Miscada, ó. Muito linda aqui, ó. Cama da minha filha, tem gavetinhas, ó. Ó, tá firme. Ela dormiu muito bem aqui. Eu já subi aqui, me aguentou. E é assim que ficou a beliche aí, ó. A beliche caseira. Aí. Top, ó. Tá bem segura, bem protegida. A escada como é que ficou, ó. Ficou top. Aprovado, aprovadaço. Valeu o que quiser fazer na sua casa aí. Ficou muito bom. Valeu, galera. A missão agora é essa aqui, ó. Eu vou transformar essa cama, juntamente com essa cama, em beliche. É isso mesmo, cara. Eu nunca fiz. Procurei, não vi ninguém ajudando aí o amigo. Mas eu vou fazer. Vou tentar fazer, né. Essa cama não tem nada a ver com essa. É totalmente diferente. Mas vamos ver o que vai sair daqui. Essa aqui tinha a rodinha, tá. Já tirei a rodinha. Aqui a minha cama vai ficar aqui em cima. Observa aqui embaixo, aqui, ó. Filma aqui, vê. Aqui é pequeno, tá vendo. Aí eu fiz essa adaptação aqui. Onde eu vou encaixar essa madeira. E aí a minha cama vai ficar aqui em cima. Tá vendo, ó. Fiz essa peça aqui. Peguei uma madeira ali no quintal. Cortei. Ela vai encaixar aqui. Vou parafusar ela, né. Obviamente. E aí a minha cama vai ficar aqui em cima. Aqui nessa parte aqui, ó. Vamos lá. Cachorro, rapaziada. Vou ter que cortar isso aqui. Pra alinhar. E, ó. Beliche de pobre, ó. Aí, ó. Vou passar uma resina ali agora. Pra ficar bonitinha a escada, ó. Aí tá aí a cama. Ó. Botei essa madeira aqui. Porque a cama de cima é menor. Tá vendo. Tá travada aqui embaixo. Travada aqui. Lá também. Tem aquela madeira ali pra segurar. A escada, além de ser a escada dela, também segura. O peso, tá. Tá top, né. Provado. Rapaziada, passando uma resina aqui. Pra ficar bonitinha. Aí, tá aprovado, tá. Tá muito. Tá mais seguro que essa resina aí. Deixar. Tô com a primórdia, hein. Valeu. Fechou. Tô com a primórdia, hein. 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 Tchau, tchau